Sou menor batalhador que batalhou e lutou pela melhora da coroa Pela melhora da coroa E hoje tudo melhorou, toda dificuldade E os menor locoteou, e aquele que me criticou Hoje vê que o veneno passou Porque Deus abençoou, aquele foguetão que nós sempre sonhou Vejo em dia nós conquistou, e nas quebradas nós roletou Aquela que não me queria tá jogando o popô Os bico que brotou, os menor despistou Os bico que brotou, os menor despistou Eles não acreditou, quando viu o favelado o toque do robô Eu sou forte e bololô, na cara de quem desacreditou Com a favela tá voando, e o recalque sempre tá invejando Com a favela tá voando, e o recalque sempre tá invejando Sou menor batalhador que batalhou e lutou pela melhora da coroa E hoje tudo melhorou, toda dificuldade E os menor locoteou, e aquele que me criticou Hoje vê que o veneno passou Porque Deus abençoou, aquele foguetão que nós sempre sonhou Vejo em dia nós conquistou, e nas quebradas nós roletou Aquela que não me queria tá jogando o popô Os bico que brotou, os menor despistou Os bico que brotou, os menor despistou Eles não acreditou, quando viu o favelado o toque do robô Eu sou forte e bololô, na cara de quem desacreditou Com a favela tá voando, e o recalque sempre tá invejando Com a favela tá voando, e o recalque sempre tá invejando Com a favela tá voando, e o recalque sempre tá invejando